Falta da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei que simplifica as regras para licitações e contratos públicos. O projeto simplifica os tipos de licitação. Hoje, o poder público tem seis opções para contratar obras, bens ou serviços com a iniciativa privada. Pregão, concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. A proposta elimina a tomada de preços e o convite. A administração tinha uma grande dificuldade em estabelecer com a modalidade correta. E antes, o fosso de planejamento fazia duas licitações mesmo ano para o mesmo objeto. Isso facilita tanto para a administração pública, evita um grande conflito, como facilita para os licitantes. Outra novidade é o registro de preços permanentes. O objetivo é reduzir o número de licitações para a compra de produtos usados com frequência pela administração pública. O sistema já funciona em Minas Gerais, Rondônia e Maranhão. Para comprar avião, eu tenho que fazer uma licitação. Mas para comprar papel e caneta, todo ano, fazer licitação em espécie de tempo. Então, ele criou um procedimento para simplificar essa licitação para os materiais que eu uso todos, sempre. O texto também muda o regime diferenciado de contratações, que reduz prazos para as licitações de obras consideradas urgentes. O projeto tem 176 artigos, divididos em 14 capítulos. A relatora lembra que a nova lei foi debatida durante um ano. Para que definitivamente essa casa pudesse dar um produto aos gestores, para que pudessem trabalhar com mais tranquilidade. Essa é uma matéria complexa. Creio que é uma matéria que tem que ser discutida depois das eleições. Nós deveremos discutir, e se chegarmos aí a um acordo, a aprovação da lei que trata das licitações públicas. Para isso seria necessário um entendimento em torno de alguns pontos importantes. Por leitura.